Verdade, é importante começar o ano com o pé direito, conseguir fazer o gol ali, foi importante para a gente. Bom é a confiança que o grupo vai adquirindo no trabalho, mudaram um pouco as peças, as peças que estão chegando para somar e fazer o seu melhor também. Por isso a importância de começar a ganhar, dar confiança para o ano inteiro para a gente fazer um bom trabalho. Agora, você que costuma ser sempre protagonista, hoje você teve que aplaudir ali, né? O menininho fez a embaixadinha ali com você, a Ariana, e foi bem bacana a sua reação ao aplaudir os jogadores também, né? Então, por incrível que pareça, eu já segui ela no Instagram, já tinha visto alguns vídeos dela, né? E quando eu cheguei aqui, que eu vi de longe, eu já percebi pela habilidade que ela tem com a bola, que era ela. Aí eu fui até perguntar para a Dai, para ter a certeza mesmo. Então, eu chamei ela ali para brincar um pouco com a gente, que ela conhece bastante. Rodrigo, o Carilli já deu alguma dica de como é que vai ser o jogo sábado, se vocês vão jogar 45, jogam o tempo todo, já falou alguma coisa? Ele não passou nada para a gente ainda, né? Até porque hoje é só treinão mesmo, não tivemos nenhuma conversa. Acho que amanhã ele deve passar alguma coisa, mas o que eu estou achando é que a gente deve jogar um pouco mais que 45. E o que dá para tirar de diferente do que foi o jogo contra o PSV? Pouco tempo de treino ainda, embora o treino de hoje tenha sido mais pegado do que a gente imaginava. Dá para esperar um pouquinho mais ou não é hora de forçar tanto? Olha, a gente tem que ir devagar, não tem jeito, né? A preparação é curta ainda, pouco tempo de trabalho, mas a gente vai evoluindo a cada dia. Esses jogos são importantes para dar ritmo para a gente, porque até em seguida já temos o Campeonato Paulista, então temos que tentar meio que acelerar o processo, mas também temos que ver a condição do nosso corpo, né? Para não forçar demais, não acontecer nenhuma lesão. Então a comissão está aí para estudar todo esse lado, para que a gente possa fazer um excelente trabalho na medida do possível. Chegou a surpreender a disposição física de vocês no campo, o quanto vocês conseguiram equilibrar o jogo com uma equipe que está em plena competição, liderando o campeonato ontem? Ficamos felizes pelo desempenho da equipe, como um todo. Sabíamos que ia ser difícil, por se tratar de uma equipe no meio da temporada, uma equipe com um nível muito bom, mas eu acho que pela forma que a gente já joga desde o ano passado, a equipe toda se conhece, facilitou um pouco. Conseguimos sofrer pouco, manter a posse, criar oportunidades, então saímos satisfeitos pelo trabalho que fizemos. O novo posicionamento do Jadson ali, que está mais perto de você, ele jogava mais aberto um pouco pela beirada. Como é que vocês estão se sentindo? Já jogaram em 2015 assim, o cara está tentando voltar a essa formação. Como é que vocês se sentiram nesse primeiro momento? Então, desde o final do ano passado, o cara tinha conversado com a gente, tentando implantar essa forma de jogar, com o Jadson, dois meias por dentro. E agora, como a gente tem esse tempo aí para tentar se adaptar, mudar um pouco a forma de jogar, para tentar surpreender, isso é importante. O Jadson tem muita qualidade no passe, consegue colocar os companheiros na cara do gol. Então, é uma nova forma de jogar aí, que pode dar certo. Deu para perceber, ou pelo menos é um indicativo, que o ano já começa com emoção? Decisão para o pênalti logo na largada. Foi um ano emocionante, vem aí? Verdade, tem que... Corinthians é sempre assim, né? Já começou com emoção, eu estava até brincando com os meninos que chegaram, né? Falei, toma essa responsabilidade aí, né? Primeiro jogo já vai bater pênalti, né? O ano passado aconteceu com o Felipe, basta a mesma coisa. Esse ano já aconteceu com o Júnior também. E aqui é assim, né? Pressão o tempo inteiro, responsabilidade o tempo inteiro. Mas todo mundo saiu bem, isso aí que foi bom. O que foi? Desculpa, eu só queria que você falasse um pouco do Kaique, cara. O que o cara fez no jogo hoje. Realmente foi muito legal, né, cara? Porque, primeiro, que ele é um menino muito bacana, todo mundo gosta muito dele. A gente estava ali, estava na arquibancada torcendo. E ficamos muito felizes, né? Primeiro com as defesas que ele fez, né? Que evitaram o primeiro gol do PSV. E a gente vibrou bastante, né? Até brinquei com o Maurinho no banco, que ele estava com lágrimas nos olhos, estava emocionado, né? Com o que o filho dele estava fazendo. Isso aí foi muito legal. E depois conseguiu defender o pênalti ainda, né? Dando a vitória pra gente. Ficou todo mundo muito alegre com a participação que ele teve no jogo. Rodrigo, o Henrique Dourado está com uma grande possibilidade de vir jogar no Corinthians. E ele já andou curtindo algumas fotos de alguns jogadores do Corinthians. Vocês já mantiveram contato por rede social com ele? Como é que está essa expectativa de espera da chegada dele? Pô, deixa o cara curtir o que ele quiser, pô. Não tem problema, não. Ele deve ter alguns amigos aqui que já jogaram juntos. Então, isso aí eu não vejo muito como alguma coisa que ele está chegando, está querendo se entormar já. Acho que não é bem por aí, não. Se ele vier, vai ser um ótimo reforço, é um goleador e vai nos ajudar. Vamos ver o que a diretoria está trabalhando pra algum reforço nesse sentido. E quem chegar vai ser bem recebido pra ajudar a gente. Rodrigo, agora você está em alta, você é um dos grandes craques aí do time atual, uma das referências, um dos líderes. Mas você já teve um momento na tua carreira, imagino que você estava ali embaixo, procurando teu espaço, às vezes não sendo aproveitado. O Luca está passando por esse momento, ele já foi acompanhando de você em outra época, agora está voltando pra cá. Demonstrou um pouquinho de insatisfação por ser moeda de troca, várias vezes colocado aí à disposição, não ser utilizado nem um minuto sequer ontem. Quer dizer, como é que o cara passa por esse momento? Que experiência que você tem que você possa passar pra ele, ou se você conversou com ele, e que você possa ajudá-lo, talvez a passar da melhor forma possível? Olha, primeiro, eu acho que o Luca já é um cara experiente, ele já rodou bastante, já esteve aqui em outras oportunidades também. Ele sabe que não é fácil você conseguir se manter na equipe. É um trabalho árduo até você chegar numa condição boa, né? Ele está buscando o espaço dele, já demonstrou que tem potencial. Ele deve ter conversado com o cara ele já, o cara ele já deve ter passado alguma coisa pra ele. Futebol é assim, infelizmente, se você não tem espaço em algum lugar, você vai ter que procurar outro lugar pra você tentar ser feliz. Eu gostaria, pela qualidade que ele já demonstrou, que ele ficasse, que ele nos ajudasse, que ele já provou que é um cara que tem total condição de vestir a camisa do Corinthians. Eu não tive a oportunidade de conversar ainda com ele sobre isso, mas logo tudo vai se resolver e ele vai ficar numa boa.